Foi no forró de vaquejada E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra O vaqueiro me esmandei Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Aí a vaqueirinha corra no vaqueirinho Saque a mulher vaqueiro na pisada diferente Meu patrãozinho Compa aí os cabelureiros Tamo junto vaqueiro Volta pra vencer menino Que o vaqueiro tá me voltando Foi no forró de vaquejada E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra O vaqueiro me esmandei Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Saque a mulher vaqueiro menino É na festa ligada no meu Brasil Ou vaqueiro em vez de estar Rapizado diferente, hein? Meu patrão Alex Sadez Compa aí os cabelureiros Vamos junto vaqueiro Compa aí Adiós E agora Saque a vida Aplausos O UK Saque Eu isso Que Mas